No episódio 26 eu puxei saco pra caramba da Porsche pelo lançamento do novo 911 GT3 RS da geração 992. E eu continuarei puxando o saco deles sempre, porque eu sou um grande fã da Porsche. Meu sonho é ter a chance de um dia, quem sabe, dirigir um. Alô fãs ricos aqui do canal, libera a chave pra nós aí. Eu sou particularmente fã do que a Porsche fez com o Cayenne. Pegaram a plataforma do Touareg, melhoraram ela, deram uma pitada de Porsche, entre aspas, e venderam com uma margem de lucro absurda. O carro é um sucesso de vendas que atende uma demanda de mercado sem perder a essência da marca. Ok, eu entendo o ranço porque ele é um SUV, mas um Porsche com capacidades off-road faz sim parte da essência da marca, por conta do histórico deles nos ralis, e especialmente pelos clássicos 953 e 959, os vencedores do rali Paris-Dakar. E agora, dentre as 450 versões do 911 da geração 992, o mais novo deles é uma homenagem a esse passado. Apresento a vocês o novo 911 Dakar. E não ouse chamar isso de SUV. Até onde eu sei, a Porsche é a única fabricante de automóveis que obteve sucesso em todas as categorias automobilísticas em que disputou, especialmente lemãs. Há quem não goste do design dos Porsches ou de como é a tocada deles, afinal tem louco pra tudo nesse mundo. Mas se prendendo aos fatos, a Porsche é de fato uma marca extremamente bem-sucedida em tudo que faz. Eu acho que a única coisa que de fato é ruim nele seria as suas raízes... alemãs. Se é que me entende. E como consequência desse sucesso, eles foram durante muito tempo a maior fabricante de carros de corrida do mundo. Como em 2007, por exemplo, eles fabricaram em um ano 275 carros de corrida em diversas categorias. E apesar de tudo isso, pelo menos aqui no Brasil, eu não vejo muito pessoal comentando sobre esse histórico deles nos ralis. E caso você também não conheça, vamos direto aos casos mais famosos, voltando 4 décadas no passado. O padrão aqui desse canal, né? Numa época onde não era necessário versões de produção de carros de rua para a homologação dos carros de rali do Paris-Dakar, a Porsche fez a sua entrada na competição com o 953. Era basicamente um 911 da geração 930, adaptado pra andar na terra, com diversas melhorias de suspensão, e com o foco principal no desenvolvimento do sistema de tração integral, all-wheel drive, ou AWD, pra ficar mais fácil. Ele tinha, obviamente, o motor Flat 6, air-cooled na época, com 300 cavalos. E ainda contava com um baixo peso de 1.270 kg, e o menos relevante tinha essa pintura azul e branca, que eu acho linda. Aí como a Porsche é praticamente o Midas automotivo, o 953 foi extremamente bem sucedido, com um dos três carros construídos pra competição, ficando em primeiro lugar na categoria geral em 1984. No ano seguinte, 85, mantiveram o mesmo powertrain durante um tempo, depois migraram pra uma versão biturbo. Continuaram desenvolvendo a tração AWD, mas agora já na carroceria do lendário 959. Mas 85 foi um ano terrível. Apenas um carro conseguiu terminar a corrida, e teve um que até pegou fogo durante testes. Já em 86, o 959 obteve a sua glória, ficando em primeiro, em segundo, e com mais um carro em sexto. E em 1987, a versão de rua do 959 estava pronta. Aquele que pode ser chamado de o pai dos hipercarros. Uma máquina à frente de seu tempo, que até a sua avó conseguiria pilotar. Um marco histórico e que merece um vídeo exclusivo. E a Porsche pretendia homologá-lo e, de fato, competir o ano todo num famigerado Grupo B do WRC. E não só o Rally Paris Dakar. Mas, infelizmente, a categoria foi extinta, e não deu tempo de vermos uma batalha épica entre Audi 4 e Porsche 959. Uma pena que uma das categorias mais extremas do automobilismo teve um fim, mas foi até plausível. Era perigoso demais e tinha muitos bons pilotos morrendo. O Grupo B era basicamente um widowmaker. De qualquer forma, o trabalho da Porsche nos ralys, que começou lá na década de 70, continuou expandindo mesmo com o fim do 959. O sucesso mais recente que eu conheço foi de 2015 até 2017, onde o 911 GT3 da geração 997 foi tricampeão na categoria Grupo RGT do WRC, o Campeonato Mundial de Rally. Então sim, por mais estranha que essa ideia pode parecer falando assim, o Porsche 911 é, de fato, um carro muito bem sucedido nos ralys. E a marca tem, sim, um legado fora de estrada. E foi como homenagem a esse passado, e também surfando na onda da suavização do mercado automotivo, que os malucos de Stuttgart criaram o novo 911 Dakar. Já havia um tempo que a mídia gringa especulava sobre um possível crossfox da Porsche, o tal 911 aventureiro, que muitos chamavam de 911 Safari, porque até existiram várias versões customizadas particularmente por donos que queriam ver o 911 pronto para fazer um rally. Mas agora o carro foi revelado, essa aqui é uma versão oficial da Porsche, e descobrimos que ele é uma homenagem direta ao 953, que eu comentei no início desse vídeo. E eu digo isso porque o 911 Dakar não é tão extremo como o seu tataravorro 959. Na hierarquia maluca de versões do 911 atual, o Dakar se encaixaria talvez ali acima do 911 GTS, mas ainda abaixo da versão 911 Turbo, que é uma versão bem mais potente. Mas também não vem me falar que o 911 Dakar é banco, sossega o facho aí, ô piloto de teclado. Entendeu? Você entendeu, velho? Estamos falando de 480 cavalos e 58,1 kgfm de torque, fornecidos pelo motor 6 cilindros 3.0 Boxer Biturbo. Segundo a Porsche, esses números são suficientes para entregar um 0 a 100 km por hora de 3.4 segundos. É surreal como hoje em dia, até os 911 menos potente que a versão Turbo S, já são assustadoramente rápidos. Mas a pergunta que não quer calar é, será que ele faz esse mesmo 0 a 100 na terra também? Porque seria incrível. Tão incrível quanto esse ronco dos motores Boxer da Porsche. E aí, tá gostando do vídeo? Então apoie a produção de mais conteúdos como esse e torne-se membro aqui do canal por apenas R$ 5,00 mensais. Você vai ter acesso antecipado a todos os meus vídeos e contato direto comigo no nosso grupo secreto no WhatsApp. Ajude um calvo e seja membro. Valeu galera e bora voltar pro vídeo. Por conta das mudanças que o projeto sofreu, ele só tem velocidade máxima de 240 km por hora, o que dá pra dizer que é o 911 mais lento atualmente. Só que quando estamos falando de carros que andam rápido na terra, o foco nem deveria ser a velocidade de reta, e sim a capacidade de ser rápido nas curvas, independentemente do quão acidentado for o terreno. E aparentemente, o 911 Dakar dá conta do recado. A Porsche tem um sistema que eu acho que seria PASM, ou P-A-S-M, talvez, que é um item que tá disponível desde o modelo Taga 4S. Traduzindo essa sigla estranha, seria um sistema ativo de gerenciamento da suspensão, exclusivo da Porsche. É um software que com sensores vai mapeando o terreno e ajustando em tempo real a calibragem dos amortecedores individualmente em cada roda, além de permitir um ajuste mais preciso com base no modo de condução selecionado. O funcionamento é incrível e bastante eficiente, mas dá até medo de pensar em dar manutenção nisso conforme o carro for ficando mais velho. Inclusive, até as barras estabilizadoras também têm funcionamento ativo. É incrível como a Porsche tem se dedicado muito a esse PASM na geração 992. Falando em modos de condução, além daquele já padrão, modo comfort, esporte, blá blá blá, agora foram adicionados mais dois modos. O modo rali e o modo off-road. Por padrão, o 911 Dakar já é 50mm mais alto que o 911 de apenas asfalto. Já nesse modo off-road, o carro ainda ganha mais 30mm de altura adicionais, ficando mais alto que muito SUV de shopping por aí, e somente nesse modo o carro possui um ajuste do loud control específico para a terra, o que me faz pensar que talvez realmente seja possível fazer aquele 0 a 100. Ainda falando do chão do carro, tem mais uma sigla estranha da Porsche. O PTV Plus. Um nome brega, mas muito útil. É um sistema de vetorização de torque, que com um diferencial eletrônico distribui a entrega de torque nas quatro rodas. Para simplificar, é um esforço enorme para impedir que o carro distracione e vire uma lixadeira, algo que a P0 jamais entenderia. Então, com essa suspensão péssima e essa tração AWD tão otimizados assim, contando até com o esterçamento das rodas traseiras, o câmbio obviamente não seria outro que não o PDK de dupla embreagem e oito marchas. Claramente é um ganho absurdo na velocidade de troca de marchas e é a melhor escolha para quem quer andar rápido. Mas o câmbio manual é a opção para quem quer mais diversão por quilômetro rodado. E a Porsche até tem um câmbio manual que casa com esse motor boxer, mas é uma pena que aqui no 911 Dakar não esteja disponível. É somente o PDK mesmo. Falando um pouquinho da parte visual, eu acho incrível como a Porsche consegue modernizar seu design e ainda assim não perder a sua essência. É só ver o 953 e esse novo 911 Dakar lado a lado. É impressionante como é nítido que um é a evolução do outro. É um carro que você bate o olho e você já sabe que carro que é. É o 911. Isso é bom por um lado porque a Porsche sabe e valoriza o fato de que a silhueta do 911 tem um DNA simplesmente intocável. Isso é ótimo para quem acha lindo, assim como eu, mas eu também entendo que pode ser que algumas pessoas uma hora acabem enjoando e até achem que a Porsche lança sempre o mesmo carro. Só que eu sou fanboy, então eu discordo de você e acho que você está errado. O dia que o 911 não tiver cara de 911 serão o fim dos tempos. O que é padrão nesse mercado doente apaixonado por SUV hoje em dia é que quanto mais plástico sem pintura na carroceria, mais off-road o carro é. E o 911 Dakar não seria diferente, ele tem vários apiques de plástico preto ali, mas eu fiquei feliz que a Porsche não abusou dessa tendência. E se esse carro fosse um Fiat, seria a carroceria inteira de plástico, provavelmente. Uma das coisas que é opcional e que contribui para essa cara de off-road é essa pintura praticamente igual à do 953. Linda, por sinal. E também tem esse opcional do rack de teto, que incrivelmente não é enfeite e consegue ser bastante útil, com capacidade de carga de até 42 kg. E também tem uma tomada 12V para acender essas lâmpadas de LED no rack, para caso você seja um maluco e queira fazer um rally à noite queira mais visibilidade, ou se você estiver, sei lá, acampando, não sei, alguma utilidade você vai dar. E antes de encerrar esse vídeo, ainda tem mais duas curiosidades interessantes. Os pneus são um Pirelli Scorpion, feitos especialmente para o 911 Dakar, com medidas 245-45 R19 na frente e 245-40 R20 na traseira. Porque se eu não me engano, o 911-992 foi o primeiro Porsche que tem tamanhos de rodas diferentes agora nos dois eixos. E esses pneus são projetados para uso misto, mas com foco maior na terra. Porém, ainda assim, ele tem classificação Z de velocidade. Eu acho que o 911 de produção nunca teve um leque tão grande de usabilidade em um só pneu. Eu achei interessante. E outra coisa que eu queria mencionar também é sobre o peso. Sim, o 911 Dakar ele pesa mais ou menos um terço daquela sua tia insuportável, sendo no total 1.605 kg. Porém, o que me surpreendeu foi que isso é apenas 10 kg mais pesado que o 911 Carreira. Como que a Porsche fez isso? Eu não tenho a menor ideia, deve ser magia negra. E lá vamos nós? Ok, se for pensar, 1.605 kg ainda é muito para um Porsche. Mas é pouco para um carro off-road de verdade, que é o que ele é. E é com essa fala que eu chego nas minhas considerações finais aqui nesse vídeo. Por mais que eu odeie esses SUV de shopping, por mais que eu não tenha esse apelo tão grande para fazer off-road assim, eu ainda assim achei sensacional esse 911 Dakar. Parece até uma customização daquele jogo The Crew, só que na vida real. Transformar um carro esporte em off-road é uma ideia que eu ainda não sei se foi genial ou completa maluquice, mas só sei que eu gostei e eu tenho certeza que essas 2.500 unidades vão vender rapidinho. E em breve, 911 Dakar terá um concorrente dentro do próprio grupo Volkswagen, que será o Lamborghini Huracan Sterato. Ou Sterato? Este rato? Não sei, que nome estranho. Esse nome italiano tem hora que também que puta merda, viu? Como eu já disse outras vezes aqui nesse canal, supercarros geram tendências. Então você pode apostar que estamos vendo aqui o nascimento de uma nova moda. E não, por mais que seja uma piada pronta, o 911 Dakar não é um 911 SUV. Ele não é um SUV. Ele é um carro esporte off-road. São definições diferentes. E ele traz de volta esse desejo pelo Rally e eu realmente espero que os sortudos que podem pagar os 225 mil euros nesse carro, espero que eles não sejam bunda moles e que de fato botem esse carro pra moer na terra. Porque ele foi nascido especialmente pra isso. E como diria o filósofo Clóvis, carro parado não faz história. Se você tiver uns milhões de reais de sobra, já prepara o bolso porque esse carro em breve estará à venda aqui no Brasil também. Assim como o novo 911 GT3 RS que eu trouxe pro canal no episódio 26. Nesse vídeo também eu explico a diferença entre o que são motores boxer e o que são motores flat. É um vídeo muito bom que eu me orgulho dele então vou deixar o link pra você assistir aqui. Por hoje eu fico por aqui e deixo aqui um salve pros apoiadores da tropa do calvo na voz Kelvin Farias e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto